E aí galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de cabelo com vocês Principalmente de coisas que a gente pode fazer em casa e cuidados que a gente pode ter em casa Como você ter bons produtos pra você usar no conforto da sua casinha E não precisar ir no salão toda hora Principalmente quem tem cabelo loiro Cabelo loiro, ele dá um trabalho que não é de Deus Eu acho muito lindo cabelo loiro, assim, gosto muito Mas tem que ser um loiro tratado, um loiro bem cuidado, uma cor bonita Porque senão fica feio, sabe? Não fica legal As pessoas olham e falam, peraí, tá bonito esse cabelo? Esse cabelo tá quebrado? Esse cabelo tá sem vida? Essa cor não tá legal? Tá muito amarelo? Nasci loira, minha raiz, ó, tá no tom natural e é bem clarinha É um loiro cinza Mas eu faço luzes, então aí pior ainda Porque aí quando você faz luzes, você tá colocando química no seu cabelo Eu fiz um vídeo falando pra vocês como eu cuido do meu cabelo Muita gente falou que meu cabelo mudou muito e ele realmente mudou, gente Ele tá um outro cabelo com brilho, maciez, sabe? Eu até falei isso no outro vídeo que eu fiz pra vocês Que você pega assim e ele desliza, ele não fica emperrando no cabelo Isso é muito bom Vou deixar aqui no card e no box de informações pra vocês O outro vídeo que eu falei o que aconteceu com o meu cabelo Como ele tava antes, como ele tá agora Os produtinhos que eu usei pra ele ficar super hidratado como ele tá Então não deixem de assistir esse vídeo que tá muito, muito bacana E hoje eu vim falar pra vocês como eu cuido do meu loiro Como eu posso manter um loiro bonito, bacana Na minha casinha sem precisar ir no salão Usando uma linha de produtos da Bio-Extratos Que é maravilhosa Usei uma linha também da Bio-Extratos no primeiro vídeo Que foi uma linha pra cabelo se danificar Química e tudo isso E, gente, vocês puderam ver no vídeo a diferença que fez no meu cabelo E aí eu tava querendo, depois de tratar, né De tratar o cabelo com vida, com brilho Eu tava querendo tratar a cor do meu cabelo Porque eu tava com um loiro muito amarelado E eu não acho bonito o loiro amarelado Eu gosto de um loiro mais pro cinza Só que eu também ficava com medo de usar matizador, shampoo roxo, essas coisas Eu não queria ficar parecendo a Cruella dos 101 Dálmatas no rolê Sério, eu tinha muito, muito medo de usar matizador, essas coisas Porque também eu não gosto de um cabelo chumbado, sabe? Eu não acho que fica legal E aí eu conheci essa linha da Bio-Extratos Que eu vou mostrar pra vocês E eu usei, fiz o passo a passo Vocês vão poder acompanhar tudo nesse vídeo E eu amei Essa é a cor do meu cabelo agora, gente Ele tá um loiro mais pro cinza, mais nada chumbado Uma cor muito bonita E também não tá aquele loiro amarelan Vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que eu usei O primeiro que eu usei foi o passo 1 Que é o shampoo matizador Gosto muito dessas linhas da Bio-Extratos Porque eles tem o número 1, 2, 3, 4 em cada produto Então você sabe como usar, o que fazer Isso é muito, muito bacana Facilita bastante o processo Eu normalmente gosto de passar shampoo duas vezes no cabelo Pra lavar bem, pra deixar bem limpinho E aí você passa normalmente Passa o shampoo no cabelo E enxágua Logo mais vocês vão ver o processo passo a passo Depois do shampoo Eu usei esse produto que eu achei que fez toda a diferença É o Keravit Ele é um produto pra você usar pós-shampoo Então ele é um selador de cutículas O que esse produto vai fazer? Ele vai selar essas pontas que a gente tem Sabe essas pontinhas duplas Que enchem o saco Ele vai selar essas pontinhas E vai deixar o seu cabelo muito mais bonito Então eu passei o shampoo, o matizador, o passo 1 Depois eu vim com o Keravit Passei principalmente daqui pra baixo Massageando bastante, bastante nas pontinhas Deixei um minutinho só Bem rápido, básico Eu gosto de produtos assim Que são rápidos E que não exigem muito do seu tempo Ele já agiu Já selou as minhas cutículas capilares Minhas pontinhas ficaram bem mais firmes e saudáveis Depois vem a máscara Essa máscara violeta matizante Eu deixei no meu cabelo por 10 minutos Então eu fui lá, passei a máscara, massageei Penteei o cabelo Deixei agindo por 10 minutos e enxaguei Foi o suficiente pro meu cabelo ficar nesse tom de loiro Que é o que eu falei, né? Um loiro mais fino, mais bonito Que eu gosto bastante E o último passo foi o finalizador Que também é maravilhoso Ele é muito bom pra você usar Antes de fazer escova, chapinha Esse tipo de coisa que danifica os fios Vai ser um termoprotetor mesmo pros seus fios E vai fazer com que a chapinha, o secador e tudo mais Não danifique esse cabelo que você acabou de tratar Então é muito importante usar o finalizador E agora eu vou mostrar pra vocês como funciona Então vem comigo Primeiro a gente começa com o shampoo Que é o passo 1 Você vai lavar seu cabelo normalmente Como você lavaria com shampoo normal Vale muito a pena, gente É só você esfregar Passar bastante nas pontas Que você já vai ver um resultado muito, muito bacana Na primeira lavagem Depois você vem com o selador de cutículas Ele é maravilhoso Ele vai deixar você sem pontas duplas Você vai ver a diferença que esse produto faz no cabelo, gente Ele é muito, muito incrível Deixa um minutinho e enxágua E aí você vem com a máscara Que é o passo 3 Essa máscara você vai passar em todo o seu cabelo Principalmente nas pontas Deixar por 10 minutos e enxaguar E por último é o finalizador Você coloca um pouquinho na sua mão E depois você vai passar por todo o seu cabelo Ele é bom pra você usar antes de você passar secador, chapinha Todas essas coisas que danificam muito os nossos fios E aí você vai e seca o seu cabelo naturalmente, gente Quando eu sequei, meu cabelo já tava bem mais bonito Lisinho Uma textura muito gostosa E no tom de loiro que eu queria Ficou exatamente a cor que eu queria E o resultado ficou esse Olha que cabelo lindo, gente Bem macio, bem hidratado Um loiro muito bonito Não ficou nem aquele loiro amarelão E nem um loiro muito chumbado Eu amei o resultado Tá demais Viram, gente? É super fácil, prático de fazer Super aprovei os produtos da Bio-Extratos Tanto essa linha matizadora Como a outra linha que eu mostrei pra vocês no outro vídeo Que eu vou deixar aqui no box de informações E essa linha matizadora Eu achei que ficou assim No tom ideal Chegou no loiro que eu queria, sabe? Eu sempre quis ter um cabelo loiro nesse tom E eu consegui com essa linha da Bio-Extratos Então vale muito a pena usar Eu super recomendo pra vocês os produtos da Bio-Extratos São maravilhosos Eu vou deixar aqui no box de informações O site da Bio-Extratos Pra vocês entrarem Conhecerem todas as linhas que eles têm Pra vocês saberem mais informações Onde comprar Vai estar tudo aqui no box de informações E pras loiras de plantão Eu super recomendo essa linha Que é muito boa É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado do meu cabelo novo, né? Com esse tom de loiro Eu gostei bastante Me conta aqui embaixo nos comentários Se vocês já usaram essa linha da Bio-Extratos O que vocês acharam E o que vocês fazem Pra manter o cabelo loiro de vocês Vamos continuar esse bate-papo aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um gostei É só apertar o joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos E não deixa de me seguir nas redes sociais Eu posto tudo em primeira mão pra vocês Meu Instagram é Arroba Dripaz Snapchat Canal Dripaz E todas as minhas redes também Vão estar aqui linkadas No box de informações Então é isso, galera Beijos rosas E até daqui a pouco Tchau 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 Tchau